Um grande encaixe pelo número de aves de rabina presente, verificamos que é um grande banquete. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 37, 39, 41, 44, 47, 50, 53, 54, 57, 59, 61, 63, 64. 67, 69, 70, 73, 73 predadores fecham o ciclo da cadeia alimentar e aí não gostaram de decomposição. Pelos ossos, um animal de grande porte, de grande dificuldade de identificação, mas os despojos estão aqui, na grande encerrada, entre a foz do rio Adriana, margem esquerda e a foz do rio Oxi, margem direita. Um grande equilíbrio, uma grande presença de massa corpórea, ossos de mais ou menos 30 a 40 centímetros, diversos, e não ousamos identificar de que se trata. Só análise mais apurada.